A minha mulher é cama que estou prendo na caixada Chego e durmo e não faço o que ela quer que eu vá Mas quando peço um beijinho ela me fala sem dó Mas daqui seu beijinho ela vai deixar a sua voz Ai, ai, se eu não quero ela se queixa Ai, ai, quando eu quero ela não deixa Ai, ai, se eu não quero ela se queixa Ai, ai, quando eu quero ela não deixa Toda noite quando eu chego com a cara cheia e né Ela vem mexendo o saco e me pegando no pé Diz que eu tô precisando levar a voce de lé Pra deixar de andar atrás de violê no mundo certo Ai, ai, moda boa eu aprecio Ai, ai, devo pinga e arrepio Ai, ai, moda boa eu aprecio Ai, ai, devo pinga e arrepio Sei pra ela sou uma mala Quando eu bebo minha pinga Ela também para mim é uma baita de uma linda Mas quando mais ela fala Mas quando eu bebo minha pinga e arrepio Estrancar ela na rua E nem eu dormir com ela Ai, ai, longe dela eu não durmo Ai, ai, ela quer mais eu não sou Ai, ai, longe dela eu não durmo Ai, ai, ela quer mais eu não sou Ai, ai, ela quer mais eu não seems Que eu bebo minha pinga e arrepio Ai, eu não sou